Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e desce sobre a orla de seus vestidos. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oi, tudo bem? Bem, este é um dos salmos mais lindos e mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Será que nós conseguimos realmente captar o que o rei Davi queria dizer para nós acerca de uma união entre irmãos? Será que ainda não temos muito o que aprender sobre unidade, sobre união entre irmãos? É sobre isso que eu gostaria de abordar em alguns minutos com vocês. É um assunto um pouco delicado, embora nós estemos vivendo, depois de anos e anos depois desse salmo, nós chegamos aqui com falta de união, com a falta de respeito, com a falta de companheirismo entre os irmãos ainda. Eu acredito que quando o rei Davi fez esse salmo, ele sabia realmente sobre o que estava falando. Ele viu a sua família, a sua própria família, os seus filhos, serem arrebentados por falta de união. Ele viu o seu filho Anon, que violentou a sua irmã Tamar. E Davi, ele não confrontou, ele não confortou a sua filha. O outro filho se doeu, Absalão, foi e matou o irmão Anon. E Davi não interferiu, não falou nada. Talvez, eu não sei, talvez Davi, por causa do pecado dele, ele não se sentiu à vontade de poder corrigir os filhos. Absalão, ele conspirou contra o trono do seu próprio pai. Acabou também sendo morto. Salomão, depois de assumir o governo, mandou matar o seu irmão Adonias, porque ele queria desonrar o seu pai Davi, mesmo depois da morte. Na casa de Davi, havia ódio, conspiração, assassinatos, estupro, menos união. Por isso, o Salmo 133 fala de um amor, de uma união entre irmãos que Davi desejava. Jogando para os dias de hoje, é a união entre os cristãos. Não aos não crentes, mas aos cristãos, aos da mesma família, aos da mesma fé, aos que servem ao mesmo Deus, aos que professam seguir a mesma doutrina, na mesma mensagem, o mesmo evangelho do Senhor Jesus Cristo, aos que estão no processo do novo nascimento, e que confessam o Senhor Jesus Cristo como o único Deus e Salvador. E estamos supostos a viver esta mensagem, esse evangelho, e todos nós irmos para o mesmo céu. Mas com essa falta de união, isso é difícil. Mas o que vemos hoje, não é uma matança que aconteceu na família de Davi. Hoje é espiritualmente falando. Como Jesus Cristo quando esteve aqui, se você quer matar o seu irmão, não basta pegar uma faca e enfiar nele, ou atirar nele, com a sua própria palavra. Se você fala mal do seu irmão, você já o matou. Então, em nosso meio, hoje, nós estamos vendo muitos assassinatos dentro da própria igreja. Muitos estupros dentro da própria igreja. Uma falta de respeito, uma falta de amor. A igreja de Jesus Cristo, ela será tão forte quanto a sua união. A união traz um ambiente propício à confiança, perdão, a dedicação, amor, compreensão, solidariedade, ajuda, comprometimento. Quando há união entre os irmãos, são abertos canais para que o Espírito Santo possa trabalhar, para que o Espírito Santo possa agir naquele povo. A falta de união carreta problemas, problemas sobre problemas. Nós temos um exemplo que Paulo nos deixou da igreja de Corinto. Era uma igreja completamente cheia de contendas, cheia de problemas, cheia de falta de união. Foi uma igreja marcada por divisões, por contendas, por preconceitos. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10 e 11. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, que há contendas entre vós. Logo no capítulo 6, Paulo continua a exortar o povo de Corinto e dizer, ó, entre vocês está muita contenda, muita briga judiciais, um condenando o outro, um levando a outro a juízo. E Paulo chegou a dizer, não tem entre vós alguém que é sábio aí para chegar e conciliar as coisas? Tem que ficar levando aos ímpios para poder resolver? No capítulo 11, no versículo 17, ali em diante, ele continua a exortar o povo de Corinto. Quando fala no povo de Corinto, vão pensar na gente. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, se não para pior. Que coisa, velho. Parece que a gente vai juntar para melhorar as coisas, parece que piora. Era a mesma coisa do povo de Corinto. Porque antes de tudo, ouço que vós ajuntais na igreja, e há entre vós dissensões. Em parte creio, em parte não. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Mas havia uma falta de união, uma briga entre os irmãos. Até mesmo os dons espirituais que eram dados para fortalecer a igreja, estavam sendo usados para um alfinetar o outro, para um acusar o outro. Vê que ponto que chegou a igreja de Corinto. Dons usados de maneiras incorretas para promover divisões e dissensões. Na igreja de Corinto não havia união, não havia amor. Será que não está acontecendo na igreja de hoje? E o resultado disso tudo, Paulo conclui ali em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30. É um versículo muito conhecido nosso, da Santa Ceia. E não discernindo o corpo do Senhor, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Muitos que morreram, que estão mortos dentro da igreja, por causa de uma falta de união. A união é comparada ao orvalho, como está no Salmo 133. Ele é discreto, ele é constante, ele é abundante. A última frase do Salmo 133 diz assim, Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas depois de uma união, nós temos que detectar o que está atrapalhando a união. Nós temos que combater os seus oponentes, ver onde que nós estamos errando. Os maus entendidos, as fofocas, contendas, ciúmes, disputas, panelinhas, amigos que viram inimigos. Vê se pode, nós temos que vigiar. E então, nós lutarmos para um aperfeiçoamento da igreja, um aperfeiçoamento da unidade. Procurar guardar a unidade pelo vínculo da paz. Isso está escrito em Efésios 4, no versículo 3. Por que é tão difícil fazer o certo? Paulo já dizia isso, que ele queria fazer o bem e não conseguia. Mas nós temos que buscar, nós temos que cavar, nós temos que lutar para obter isso. Paulo também foi o que disse que devemos suportar uns aos outros. Nunca foi dito que foi fácil, mas nós temos que lutar, nós temos que nos empenhar para isso. Romanos 14, 17, 18 e 19. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceitável é aos homens. Sigamos-nos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Você vê isso? Você quer agradar a Deus? Siva o seu irmão, viva em união. Vamos trabalhar em humildade juntos? Buscar uma satisfação no que faz? Buscar o nosso propósito que nós temos com Deus? Nós nascemos para servir uns aos outros, para mantermos unidos. Nós somos um corpo, uma só fé, um só batismo, um só espírito. Esse é um assunto que nos deixa muito em aperto. Unidade entre os irmãos. Mas eu tenho que ler mais uma escritura para você. Está em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você está vendo? Considerar o outro superior a si mesmo. Difícil, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A união verdadeira, como todas as coisas de verdade que vêm, ela vem de Deus. Ela vem de cima. É como o óleo que desce pela barba. Vem de cima. Deus está agindo hoje para a união da igreja. Pode ser até uma união invisível, mas ela vai ser sentida entre os filhos de Deus. Nós temos que responder a esse agir. Nós temos essa responsabilidade de mostrarmos que somos o corpo de Jesus Cristo. Que somos membros de um só corpo. E quando isso acontecer, quando nós se unirmos de verdade, não por contendas, ou por vanglória, ou porque um quer aparecer mais que o outro. Não, não. Uma verdadeira união, como disse o Paulo. Que um considerando o outro superior a si mesmo. Quando cada irmão fazer a sua parte de verdade. Saber suportar o outro. Saber ter respeito. Saber considerar o outro. Ter educação. Aí sim a união acontece. E o Espírito Santo age em nosso meio. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.